Má, adeus, ômá Má, adeus, ômá Má... ámá, adeus, ômá Aám, adeus, ômá Tumí, chara, kothá, adeus, ômá Chequim, Tumí, chara, kothá, adeus, ômá Criho, máy, ámó, mtá Amém. Amor pela jole, jelona, mague, mague, mague Amor pela jole, jelona, mague, 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 mague. Amor pela jole, jelona, mague, 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 mague Amém. Amém 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 Calle Mãe, morreu, amai file jonei, amai filei, amai filei, amai filei, amai Amém.